Nós cumprimentamos a todos que estão conectados conosco através das redes sociais da Igreja Cristã Maranata para este culto de domingo, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que recebeu o convite através do link para estarmos juntos para mais um culto de glorificação ao nome do Senhor. Neste momento, convido a todos, em um momento de reverência, a fazermos um clamor pelo sangue de Jesus para darmos início a este culto. Vamos fechar os nossos olhos e estar em comunhão com o Senhor. Senhor Deus, clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Estamos, Senhor, diante da Tua face, porque este sangue poderoso já nos santifica, nos dando o perdão de nossos pecados e nos dando a comunhão com o Teu Santo Espírito. operas, Senhor, neste culto com a Tua salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado o nome do Senhor. Nós vamos entoar o hino de glorificação com o nome do Senhor. Jesus, Tu és o meu Deus A minha alma tem sede de Ti Eu te desejo, oh Deus Necessitado estou No Teu sangue a renovo Poder para transformar Para libertar e perdoar Derrama deste sangue em mim E a silêncio em Ti Vindirei Enquanto eu viver Enquanto eu viver Em Teu nome Em Teu nome Eu me falarei Pois meus lábios se louvarão Aleluia 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 Amém Glória a Jesus Louvado o nome do Senhor Nós vamos continuar glorificando o nome do Senhor com outro louvor Cante juntamente com todos que nos acompanham O louvor Traz paz à nossa alma E o Senhor Fará presente em todos os lares que nos acompanham O grande dia está chegando Palavra de Deus Falta tão pouco Para o encontro com o meu bem Posso até imaginar, o que vou sentir quando eu passar, pelos portais celestiais, ouvindo a mais bela canção de louvor. Lá poderei dizer assim, Jerusalém, como és linda, Jerusalém, quando teu amor eu esperei, para ver a tua beleza. Jerusalém, na cidade do meu rei, eu estou a sua glória, meu mestre Jesus, abraçar. O grande dia está chegando, falta tão pouco, olha o encontro com o meu bem. Posso até imaginar, o que vou sentir quando eu passar, pelos portais celestiais, ouvindo a mais bela canção de louvor. Lá poderei dizer assim, Jerusalém, como és linda, Jerusalém, quando teu amor eu esperei, para ver a tua beleza. Jerusalém, na cidade do meu rei, eu estou a sua glória, meu mestre Jesus, abraçar. Jerusalém, na cidade do meu rei, eu estou a sua glória, meu mestre Jesus, abraçar. Glória a Deus, aleluia. Neste momento, vamos ler a palavra do Senhor, convido a todos que tiverem suas bíblias, para abrir no livro de Isaías, capítulo 27, nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. A palavra do Senhor diz assim, naquele dia, haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, eu o Senhor aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Louvado o nome do Senhor, meus irmãos, Isaías profetizava de um tempo, em que haveria uma vinha de vinho tinto, que tipifica a igreja fiel do Senhor. Olhando com os olhos da profecia, ele via um momento, o dia em que a igreja do Senhor surgiria, o grande dia em que haveria uma operação do Espírito Santo, guardando um povo que não merecia, 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 um povo que não um povo, em que recebeu dos céus o poder de Deus no dia do Pentecostes e através desse dia esse dia grande do Senhor, que iria alcançar a muitas vidas vidas distantes que estavam longe da presença de Deus, mas que puderam se beneficiar da ressurreição de Cristo Jesus em suas vidas por isso a palavra fala naquele dia esse dia tipificando o tempo da igreja que iniciou no Pentecostes passou pelos sete tempos da igreja que estão profetizados no livro de Apocalipse até este momento em que estamos vivendo e que Isaías coloca no texto haverá uma vinha de vinho tinto em todos os momentos o bom vinho que foi deixado por Senhor Jesus o Espírito Santo agora nós vivemos este momento profético nos aproximamos do final desse dia que é o período da meia noite vivemos o momento agora em que o mundo vive das trevas onde não há comunhão não há consenso mas o Senhor através dessa luz tem nos dado vida eterna quando fala desta vinha de vinho tinto uma vinha a igreja fiel do Senhor em que durante todo esse período desde o Pentecostes o aguento derramado o vinho da alegria o Espírito Santo tem cuidado deste povo que herdou a salvação uma ação de sangue vertido por Jesus na cruz que é o Espírito Santo haverá uma vinha de vinho tinto por isso a igreja glorifica o Senhor pela sua salvação cantai-lhe a igreja em todos os momentos passando por todos os tipos de provas sempre teve o louvor e a gratidão Senhor pela sua salvação porque essa vinha de vinho tinto traz a doçura a leveza da salvação da santificação que o Espírito Santo traz para a igreja eu o Senhor o Deus Pai através do cumprimento do projeto de salvação que foi por Cristo Jesus ele enviou o Filho para nos dar a salvação através do evangelho que ele trouxe a doutrina do Pai aguardo o Pai tem guardado a igreja fiel como a menina dos seus olhos guardando uma comunhão guardando com o Consolador que não nos deixa órfãos mas nos faz ser vencedores em todos os momentos em que a vinha de vinho tinto o Espírito Santo de Jesus em todos os momentos a igreja sabe o recurso da eternidade para ser vencedora nós clamamos pelo sangue de Jesus e sentimos a doçura de fazermos parte dessa vinha de vinho tinto doce que nos dá força e nos alimenta neste período profético da igreja e o Senhor fala a cada momento arregarei o Pai tem derramado a doutrina gotejando sobre a vida de cada servo que entende o caminho a seguir para a eternidade a doutrina do Pai tem sustentado a igreja em todos os momentos e para que ninguém lhe faça dano de noite sabemos o momento profético que estamos vivendo a igreja ao chegar neste momento da meia noite é como se contemplasse do alto de uma montanha do píncaro de uma montanha ela vê desde o Pentecostes até agora próximos estamos do Senhor e por isso que a palavra fala para que ninguém lhe faça dano de noite vivemos este momento que é o momento próximo da meia noite e temos a luz nesse momento de trevas o que faz a igreja ser guardada pelo Pai é estar com o Espírito Santo para que ninguém faça dano a igreja prossegue vencendo sempre porque sabe o momento profético que vive e sabe que é dependente do Senhor e da ação do Espírito Santo e finalizamos e de dia aguardarei o arrebatamento é o momento que mais ansiamos a igreja clama ao Senhor vive a doutrina do vem Jesus vem buscar a sua igreja e sabemos que esse momento está próximo porque de dia ao surgir o novo dia da aurora já na eternidade as bodas do cordeiro seremos guardados pelo Senhor para todos sempre e a igreja vai cantar aos pés do Salvador a sua salvação louvado nome do Senhor nós vamos glorificar o Senhor com mais um louvor o fim do céu da morte e uma multidão entre os ansios e os seres que se prostraram vem na adoração ao nosso Deus que no trono assentado está dizendo amém 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 E sua esposa pronta está Revestida de um rio firme Que esplandece Porque eu ligo São as justiças No santo Minha aventura São aqueles convidados Porque eu tenho um filho O que ensina A Jesus, o poder O filho de Deus Que vigiarão e morarão E venceram O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor São as justiças O Senhor 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 São as justiças O Senhor São as justiças O Senhor O Senhor O Senhor São São palavras de Deus São palavras de Deus O Senhor O Senhor Amém O Senhor eterna, que é pago Senhor, com o preço de uma herança que nós não conseguiríamos alcançar mas o seu Santo Espírito tem nos dado o entendimento o discernimento do momento que vivemos e da volta do Senhor, recebe Senhor nossa gratidão, teu nome dizemos, a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces, santas, eternas consolações do Espírito Santo repouso sobre vós amados desde agora e para sempre amém, louvado nome do Senhor para você que nos acompanhou nós temos um QR Code que está abaixo na tela para que você possa encontrar uma igreja que está mais próximo do seu lar e também um QR Code do atendimento aos que estão no exterior envie sua experiência com este culto e um também o QR Code para que essa experiência seja enviada e também o telefone se você desejar uma oração os pastores da Igreja Cristão Maranata estarão atentos a receber o seu chamado pelo telefone 0800-707-376 nós despedimos a todos com a paz do Senhor Jesus e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL